Hello everyone! Head cold significa resfriado, constipação. Listen and repeat. Em todos os meus anos de resfriados, nunca um médico me mandou pra casa com uma receita pra vacinas. Head cold never once has my doctor sent me home with a prescription for shots. Estou com um resfriado terrível. I have a dreadful head cold. Ele pegou um resfriado horrível que atrasou o seu trabalho. He got a bad head cold which delayed his work. Ela tem sofrido com o resfriado a semana toda. She has been suffering from a head cold all week. She has been suffering from a head cold all week. Eu não tenho me sentido bem e meus sintomas são um ligeiro resfriado, nariz escorrendo, um pouco e aquela estranha tosse descontrolada. I've been under the weather and my symptoms are a slight head cold, a mildly runny nose and the odd desultory cough. Faça agora uma frase com head cold nos comentários abaixo e melhora o seu inglês. Siga o Melhor o seu inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!